Olha só, agora a gente fala de uma ação criminosa que foi registrada na cidade de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha. Ah, a gente tem que divertir aqui que ninguém aguenta não, hein? Um homem armado, ele invadiu uma loja de celulares pra assaltar. Uma pessoa foi presa. Deixa eu chamar o Fão Antônio e pensa. Ô Fão Antônio, o Lamonier tá me fazendo divertir aqui porque é muita notícia ruim. Quer dizer que aí o sujeito entrou na loja armado pra assaltar. É, Nicomedes. E aí a polícia está à procura desse cidadão. Ele entrou numa loja de aparelhos celulares e naquela condição do roubo à mão armada, conhecido antigamente como o bom e glorioso assalto, assalto à mão armada, ele entrou na loja de celulares, apontou a arma e obrigou o funcionário a lhe entregar cinco aparelhos. Diante daquela situação, o funcionário cumpriu o protocolo que as autoridades recomendam, recomenda ou não reagiu, entregou os aparelhos e o cidadão fugiu num carro de cor prata. Aí começa aquela questão. O cidadão acha que vai fugir fácil, que ninguém vai ver, ninguém vai perceber, pois perceberam que ele saiu da loja e fugiu num carro de cor prata, que foi identificado. A partir daí a polícia começa a fazer aquela operação de cerca e bloqueio. A partir da loja vai verificando e amplia a possibilidade de que o cidadão tivesse fugido para a cidade de Capelinha. E próximo a uma estação de energia da cidade de Capelinha, o veículo foi encontrado. Opa! Assalto. Carro encontrado. O carro pertence a quem? Aí vamos verificar aqui. Ah, identificaram o dono do carro. Aí foram até a residência do dono do veículo. Aí ele falou, não, não tem nada a ver com isso não. Não é, não, não, negou que fosse o assaltante. Muito bem, mas e esse carro? É seu? É. Mas quem dirigiu o carro? Ah, eu emprestei para uma pessoa. Ah, mas como é que você empresta um carro para que uma pessoa possa praticar um roubo a mão armada? Não, eu não tenho nada a ver com isso. Muito bem. Então só faz alguma objeção para que a gente possa fazer uma visita tranquilizadora ao seu imóvel, fazer uma verificação? Pois não, pode entrar. Aí os policiais encontram o que, Nicoméde? Encontram o que dentro do imóvel? Um revólver calibre .38 e um dos celulares que foi levado da loja. Aí como você gosta de dizer, né? Aí a casa caiu. O cidadão foi levado para a delegacia para dar as devidas explicações. Agora ele passa a ser um participador, ou um receptador, ou um cúmplice. E todas essas possibilidades serão elucidadas pela polícia civil de Turmalina, Capelinha. E ainda falta localizar o cidadão de 19 anos, que é o suspeito. Tem as imagens, mas nós não podemos mostrar o rosto dele. Mas a polícia já tem as imagens do cidadão no local e agora só falta o Curió Cantá. Diz que denúncia em 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a localizar esse cidadão de 19 anos antes que ele pratique outro crime, para que ele possa ser levado à delegacia e ter uma minuciosa conversa com o delegado de plantão. Vamos aguardar, Nicoméde? Quem sabe na semana que vem a gente possa dizer aqui no Balanço Geral que o cidadão de 19 anos já foi encontrado e já foi levado para a delegacia. É pelo menos para responder o crime. Pão curiol para cantar aí, ô Gabigol? É, ó, 181. Curioso que o boné dele está escrito Fé, né, Jairão? Fé-nique! 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 Está escrito Fé no boné dele lá. Fé-nique! Eu, hein? Não, porque a pessoa tem mania de ver o outro de terno igual trabalha de terno e gravata. Aí você está passando na rua, a pessoa respeita a gente porque está de terno e gravata como se a gente fosse insuperável, imbatível, um paladino, né? Um exemplo disso e daquilo outro. Aí vê o rapaz com a camisa escrito Jesus, Nossa Senhora, aí esse é religioso, boné Fé, esse nunca vai fazer nada errado. E os criminosos usam essa estratégia. Ah, vou usar o boné escrito Fé, todo mundo vai achar que eu estou indo para a igreja. Igreja? Olha lá, fez foi o mal, né? É, o Fantônio falou ali, o negócio da casa caiu. Nem eu que falo isso não, viu, Fantônio? A casa caiu, não foi eu que falo esse negócio não. Você está assistindo outro comunicador, hein, rapaz? Você abre o seu olho, hein? Hã? Eu posso falar inglês. Your house doll. Mas em português eu não falo isso daí, não. Ei, o Fantônio, não é fácil não, viu, rapaz? Não é fácil não. Tamo junto. Obrigado, o Fantônio fez. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no VG. Eu peço mil desculpas a você de casa, mas é porque eu imagino que você está com o pratão de comida aí, com a sua filha do lado, o filho do lado, o esposo, a mulher. Você que está no salão aí, mexendo com unha, né? Nós temos uma audiência sensacional. Você está aí, o rapaz está fazendo o pézinho do seu cabelo, você está espichando assim para não cortar. Você me desculpa, às vezes a gente extravasa aqui, porque é muita notícia esquisita. O rapaz vai praticar um crime com um boné escrito fé. Ah, eu não aguento isso, não.